O Programa Trator do Acidente e Mariana, da estrutura da barragem do Rio de Janeiro, teve um bom debate sobre as questões não só emergenciais e os questionamentos da sociedade sobre o abastecimento de água das populações atingidas, mas também de como o governo está encaminhando, dialogando sobre a questão dos impactos ambientais e a urgente necessidade de recuperação da bacia do Rio Doce. Cabe aí destacar também uma preocupação enorme sobre como as populações atingidas continuarão a sua vida até que o Rio Doce seja recuperado. Foi esclarecido aqui que a empresa foi notificada, a empresa está cadastrando as populações atingidas, não só de pescadores. Também falamos que, como é o período de Piracema, começa a ser pago o seguro de defesa agora, em primeiro dezembro, para os pescadores que estão na base cadastrada do governo, mas isso não exime a empresa da responsabilidade de, terminado o período de defesa, não só de continuar provendo os pagamentos dos pescadores, das suas famílias atingidas, e mais do que isso, ressarcir o dano, porque é uma atividade econômica interrompida por um acidente provocado pela empresa. Esclarecemos aqui também que não fica circunscrito somente aos pescadores. O ministro Jorge fez questão de dizer que a empresa está fazendo um cadastro de todas as famílias que estão impactadas economicamente na bacia, que foram afetadas, e, obviamente, também falamos da situação de abastecimento de água, quer pelos municípios que captam diretamente no Doce, os pequenos municípios, o atendimento, a mobilização do Exército, a Defesa Civil, e dos grandes municípios como Colatina e Linhares, Colatina, perdão, e no Espírito Santo, e o governador Valadares, em Minas Gerais, como é que foi o processo de atendimento emergencial, as obras que estão sendo feitas para fazer, assegurar abastecimento alternativo para essas cidades, e, obviamente, a necessidade de laudos, e foi uma pergunta muito interessante aqui, feita com um jornalista, que é um problema da credibilidade, como é que a sociedade confia nisso. Então, foi explicado pelo ministro, são laudos de companhias públicas, tanto da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, quanto do Estado do Espírito Santo, e laudos de laboratórios independentes que comprovam que a água tem condições de ser captada, de ser tratada para abastecimento humano. Ninguém, como ele me disse, ninguém seria irresponsável de autorizar algo que não tivesse os laudos técnicos, comprovando o que você pode fazer. Então, foi um bom debate, foi um debate que mostra a dimensão do olhar das pessoas sobre o acidente. É um acidente, é uma catástrofe ambiental, talvez o maior acidente ambiental, certamente de Minas, mas é um acidente que afeta o Espírito Santo, afetou o mar. Fiz questão de dizer que o acidente ainda está vivo, entre aspas, porque eu tenho lama no leito do rio, eu tenho lama nos reservatórios, começa o período de chuva, então, possivelmente, eu vá oscilar ainda a turbidez da água do rio, e para isso eu tenho que monitorar diariamente, nós vamos ficar monitorando até o final do período de chuvas, para saber efetivamente como é que está isso, e aí começarmos. Paralelamente, nós vamos começar a discutir o projeto de restauração do Rio Doce, não ter uma opção ampliada para as suas prioridades, e, obviamente, a questão de multas, foi perguntado se as multas são recolhidas, recolhidas ao Tesouro Nacional, as multas do IBAMA, e nós estamos também com o processo articulado pela Advocacia Geral da União de aplicação de ação civil pública para a indenização de danos, e a obrigação da empresa de reparar danos. Então, nós temos aí três caminhos, do ponto de vista de punição e de obrigações administrativas, além da eventual avaliação de questão criminal, que aí não somos nós que fazemos, e o Ministério Público tem essa responsabilidade. Mas, obviamente, eu vi, por exemplo, lá em Linhares, quando eu estava fazendo a visita ontem com o governador, o pessoal da Polícia Federal fazendo a avaliação também do que estava acontecendo. Então, tem um esforço muito grande, a Marinha do Brasil chega hoje, lá no Mato Espírito Santo, com um navio top, que a gente chama de pesquisa, de avaliação da situação do mar, e esses laudos todos vão nos ajudar, uma estratégia de recuperar o mais rápido do Rio Doce, pelo menos nas áreas críticas, recuperar suas nascentes, o trabalho em parceria com o Instituto do Terra, com a Universidade Federais, com o Comitê de Bacia, lembrando que o Rio Doce é um rio que já vinha sofrendo uma degradação ambiental acentuada, retratada no seu plano de recuperação de bacia, feito pelo Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio Doce. Então, nós temos que trabalhar, é uma recuperação de médio prazo, longo prazo, não é trivial, teremos que inovar no modelo de governança, teremos que buscar, talvez, solução de fundos, teremos que fazer isto, mas é uma questão do Brasil, uma questão que ninguém pode vir aqui, destruir o meio ambiente e dizer que não vai recuperar. Vai ter que recuperar, terá que sofrer as punições que a lei define, mas terá que devolver um doce recuperado, porque é isso que a sociedade brasileira quer.